Ei, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Quanto mais grave fica a pandemia, mais aumenta a população de rua. Sem dinheiro, muitas famílias estão sendo despejadas de suas casas. Os abrigos estão lotados e a higiene básica é precária. Mas, por outro lado, tem movimentos de voluntários que estão tentando mudar essa situação. O crescimento da população de rua na pandemia é o tema do BG que começa agora. No censo de 2020, havia 4 mil pessoas em situação de rua em BH. Agora, esses números dobraram. São quase 9 mil. E ainda no horizonte, porque em Minas Gerais são quase 20 mil e no Brasil 160 mil pessoas morando nas ruas. Os dados são do projeto Polos da Cidadania, que é da UFMG. E o que importa aqui não são os números, mas as vidas. Vidas que estão ameaçadas não só pelo coronavírus, mas por vários outros problemas que a gente vai entender melhor agora, conversando com pessoas que estão nesses movimentos para mudar essa realidade. Uma delas é a Maria Cristina Bobbi, que faz parte da Coordenação Nacional da Pastoral de Rua. E o Samuel Rodrigues, que faz parte da Coordenação do Movimento Nacional da População de Rua. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Agradecemos muito a participação aqui com vocês. Cristina, já são mais de 30 anos da sua vida dedicados à pastoral de rua, né? Eu creio que você já deve ter passado, junto com a população de rua, por várias crises, vários momentos dramáticos. Mas alguma coisa parecida com essa pandemia, que retrato você pode fazer para a gente hoje da atual situação? A situação que a população de rua, nessa ordem que se colocou, fique em casa, higienize, faça a sua higienização. E não se aglomere, eram sinais, assim, quase que de morte para a população de rua. Porque ficar em casa, o que quer dizer? O que significa por uma pessoa que não tem aonde se abrigar, aonde se proteger? Limpar as mãos, lavar, fazer sua higienização, como? Quando não tem água potável, nem água potável tem, né? Não tem nem como saciar a sede. E a questão da aglomeração, que a população ficou isolada na cidade e, realmente, a única proteção que tinha era se juntar um pouco mais para se defender e para se sentir, não sentir essa solidão, esse isolamento social. Então, realmente, a gente viu uma situação de muito sofrimento. até alguns relatam da situação de pânico que eles ficam, seja pela situação de fome, de falta de tudo quanto era necessidade imediata e básica, como também do medo da doença, do medo do Covid. Qual é o propósito da Pastoral? Na verdade, a gente sempre trabalhou na luta pela dignidade da vida, pela defesa da vida, pela dignidade das pessoas, buscando o protagonismo e buscando uma transformação social. Mas, diante da pandemia, a gente teve que reaprender e reconduzir de uma outra forma o trabalho da Pastoral. Então, na verdade, a gente se aproximou dessa população, foi sendo presença junto com eles, e, diante dessa situação de fome e de falta, de condições básicas, a Pastoral iniciou uma articulação com a sociedade civil em geral, com o movimento também, para a gente articular várias ações, muitas ações que se articularam, até que finalizou esse projeto que está acontecendo hoje no canto da rua emergencial aqui na Serraria Sousa Pinto, onde a gente oferta não somente uma possibilidade de cuidados básicos, de alimentação e de higiene, como também uma promoção da vida no sentido do atendimento socio-educativo, psicosocial, e também de garantia de direitos. Esses movimentos são tão maravilhosos que eles transformaram a vida do Samuel, por exemplo. Samuel viveu na rua por um tempo, não é, Samuel? E hoje você faz parte de um movimento de luta em prol das pessoas que vivem nas ruas. Verdade. Meu nome é Samuel Rodrigues, eu sou natural do estado do Paraná, do norte do estado do Paraná, os chamados Pés Vermelhos, e por várias questões eu vivi na rua durante um período de 13 anos e superei, não sei se a palavra é essa, mas superei essa situação já há mais de uma década. Hoje eu moro dentro de uma casa, eu construí uma nova família, e esse processo de saída também se deu no contato aqui em Belo Horizonte, quando eu cheguei em 2006, com organizações, com grupos organizados, dentro dessas organizações, a Pastoral de Rua da Águia de Alcésio de Belo Horizonte, que me acolheu, que me abraçou, eu fazia uso do serviço público na época, morava no Abrigo Tia Branca, que ainda era ali na Pedeira Prado Lopes, usei o Centro de Referência de Assistência Social voltado para a população de rua, mas criei um vínculo muito forte com a Pastoral de Rua da Arquia de Alcésio, e por meio desses processos todos, desse vínculo, dessa construção coletiva, desse fazer com que a Pastoral carrega consigo e não fazer para, eu consegui superar essa situação, e hoje faço, ou tento fazer pelo menos, um papel de coordenar as ações do Movimento Nacional da População de Rua, um movimento nascido no ano de 2006, e a partir desse processo a gente conseguiu se mobilizar enquanto pessoas em situação de rua organizadas em um movimento social para reivindicar direitos, para reivindicar estratégias, para reivindicar lugar de fala, na verdade, nós não éramos nem ouvidos nessa época. Cristina e Samuel, vamos explicar para as pessoas que não sabem exatamente como é a realidade de quem vive nas ruas. A dificuldade sempre existiu e agora foi agravada, né? Quais são os maiores perrengues, Samuel, que vocês costumam passar na rua? A população de rua é considerada um grupo populacional heterogêneo que tem em comum três coisas, né? A pobreza extrema, os vínculos familiares rompidos e fragilizados e a inexistência de moradia convencional ou regular, né? E que usa aí dos serviços públicos de acolhimento, de convivência das prefeituras, do Estado, e que usa também os logradouros públicos da cidade como espaço de pernoite e de sobrevivência. Água potável é um perrengue da população de rua, né? Banheiro público é um perrengue da população de rua. Mas nós temos problemas com o trabalho, por exemplo, os nossos endereços, os endereços sócio-assistenciais, vamos dizer assim, os endereços de abrigos, de albergues, eles não são considerados na hora de uma contratação da relação patrão-empregado, eles não são considerados como endereços. A ausência de água, a dificuldade de acessar o serviço de saúde, enfim, uma série de ofertas que a cidade, que o Estado brasileiro tem para a população de rua, nós temos um perrengue em acessar esse serviço. Pela caricatura, pelo rótulo de morador de rua que nos deram, nós já somos tratados muitas vezes como caso de polícia e não de política, e se não fossem ações dessa natureza, da sociedade civil, certamente nossa realidade estaria muito pior nesse momento. Cristina, esse relato do Samuel é de arrepiar, e eu fico pensando aqui, agora na pandemia, com crise financeira, crise sanitária, várias famílias estão sendo despejadas de suas casas porque não têm dinheiro para pagar. O que você percebe nisso? Tem mais pessoas sem teto? Qual é o perfil dessas pessoas que estão chegando? Aqui na Serraria Sousa Pinto, nessa frente humanitária que a gente está, nós estamos recebendo cerca de 30 pessoas dia, novas pessoas, ou seja, novas pessoas estão chegando todo dia na rua. Só o perfil dessas pessoas, porque não conseguiram, perderam a capacidade de pagamento de aluguel, quase todas devido à questão do desemprego. Então, é uma situação de muito sofrimento porque as pessoas estão chegando e muitas não sabem como se sobrevivem na rua. Então, a gente se aproximar, tentar aliviar um pouco essa dor e tentar buscar alternativas. Na verdade, existe uma rede de solidariedade também entre a população de rua. Isso é muito importante, muito bonito de dizer, porque entre eles também se acolhem e vão dizendo, vão dando as dicas, de como que um pode conseguir ou a cesta básica, ou como que ela pode dormir, enfim, aquelas necessidades, onde que ela pode conseguir alguma alimentação. Então, essa rede entre eles também existe de proteção e de cuidado com o outro. Mas é muito angustiante para as pessoas. A gente percebe, porque a rua, a rua, quando você não conhece, se faz medo. A noite, a solidão da noite, ninguém optou para a rua. A rua é uma consequência de uma situação grave. Esse dia, a minha coordenadora, a Flávia Gonzaga, lá da Serraria Sousa Pinto, mandou um vídeo para a gente chocante, de madrugada, no bairro Floresta, um indivíduo dormindo, alguém chega com uma barra de ferro e dá três barradas de ferro no crânio da pessoa, levando essa pessoa a óbito. Então, quer dizer, você tem toda a ordem de violência, de violação de direitos humanos com essa população. As mulheres, que são minoria na rua, são cerca de 20%, 25%, mas essas mulheres sofrem violações constantemente. É, mas não é normal, a gente não pode banalizar. E a nossa produtora, Alessandra Pernas, entrou em contato com a Defensoria Pública, que gravou um vídeo para a gente, mostrando alguns pontos importantes de se observar agora na pandemia. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais apoia a vacinação antecipada da população em situação de rua, mas vulneráveis em virtude de terem doenças pré-existentes, com morbidades, em virtude de terem uma saúde fragilizada, seja pelo próprio fato de viverem um relento, seja pelo fato de não terem uma alimentação em quantidade e qualidade suficiente ao longo da vida. O Ministério da Saúde considera agora o número do Cade Único com o número de pessoas em situação de rua a serem vacinadas. Essa ampliação do número de pessoas em situação de rua a serem vacinadas é fruto do trabalho da Defensoria Pública da União, junto com o programa Polos de Cidadania, das pesquisas que possibilitaram enxergar mais pessoas do que tem sido visto pelos municípios. Uma outra questão é a questão da documentação. A vacinação da Covid exige que a pessoa se identifique. É uma exigência que faz sentido, porque precisamos de uma segunda dose e porque não temos vacina à disposição para toda a população brasileira. E a população em situação de rua tem muita dificuldade com essa documentação. Nós fazemos um apelo que as pessoas em situação de rua zelem muito pelo seu documento e que as prefeituras respeitem os pertences das pessoas em situação de rua, que deixem de fazer essas ações de recolhimento de pertences num momento de tão grande fragilidade. As pessoas em situação de rua, a gente faz um apelo que nos procurem, que venham às defensorias públicas, que venham em Belo Horizonte, ao canto da rua emergencial, porque a gente precisa ajudar a conseguir a documentação em tempo hábil. Procurem por nós. Nós estamos junto com a população em situação de rua nessa e em outras lutas. E como que fica a vacinação contra a Covid-19 para a população de rua? É o que nós vamos saber no próximo bloco, depois de ouvir o depoimento da Thais Nonato. Moço, para onde eu vou? Eu vou deixar essa pergunta no ar. Para onde eu, Thais Cristiano Nonato, e os demais que estão em situação de rua? Vamos, porque não temos para onde ir. A pandemia está aí, está. Está acontecendo, está aqui. Duas do meu lado já pegou. Mas aí, o que acontece? A gente não tem para onde ir. Infelizmente, tem que estar ali. E muitos de nós não estão porque quer. É porque realmente necessita, não tem mesmo para onde ir. Ok? Obrigada. Vem, gente. A população de rua aumentou e muito durante a pandemia. E se a situação já era difícil antes do coronavírus, agora está muito pior. Eu estou aqui conversando com a Cristina Bob e com o Samuel Rodrigues. Os dois fazem parte de movimentos que ajudam essas pessoas que estão nas ruas. Cristina, eu queria que você explicasse para a gente como que tem sido o trato com as pessoas que estão saindo das prisões e com os jovens que já não podem mais ficar nos abrigos, porque os abrigos também estão lotados. E eles fazem 18 anos e tem que sair, não é isso? Pois é, na verdade, para esses jovens que estão institucionalizados, que foram institucionalizados em toda a vida, eles chegaram aos 18 anos e sair é muito complicado para eles, porque eles saem completamente desprovidos e sem alternativas nem de trabalho nem de moradia. Isso se acresce também com a situação dos jovens que estão saindo das instituições prisionais. no ano passado, por conta da pandemia, realmente foram abertos os presídios, muita gente saiu, mas, por incrível que pareça, saem às vezes com tornozeleiras e eles não têm aonde carregar essas tornozeleiras. Eles ficam solicitando, assustados e desesperados para poder carregar as tornozeleiras, ficam sem lugar para onde, não tem espaço para ir, não tem casa. Muitos deles não são daqui de Belo Horizonte, não têm contato com famílias. Então, eles ficam numa situação muito difícil. Nós estamos recebendo muitos igrejas prisionais também e que estão nessas condições, sem amparo. Eles saem, a porta se abre, mas não se dá essa sustentação de uma rede sócio-assistencial para responder às remadas que eles têm. Eu quero compartilhar com vocês agora o depoimento de uma mulher que já morou nas ruas. Hoje, ela trabalha exatamente com os direitos humanos dessas pessoas em situação de vulnerabilidade e ela está preocupada com a vacina contra a Covid. Hoje, eu vou falar um pouco dos desafios e os medos enfrentados pela população em situação de rua, pela pandemia, pelo descaso do poder público com essas pessoas. Pois, quando mais as pessoas pedem o isolamento, aonde se isolar se a gente não tem nos casa? Com a crise, as pessoas vêm para as ruas para poder buscar o que comer, para buscar um abrigo. Como você vai manter o isolamento dentro de um abrigo? Porque quando você vai falar de casa, eles te mandam para você para um abrigo. Como você vai manter o seu isolamento dentro de um abrigo? Onde é que eles lá? É 100 pessoas. Então, com esse agravamento, tem muito mais pessoas que frequentam o que eles fazem, pessoas que têm já problemas crônicos, como tuberculose, dentre outras doenças. Então, assim, não é... O abrigo não é casa. Se a gente não tem casa para se isolar, a gente tinha que ter pelo menos a vacina para nos dar pelo menos a garantia de imunidade. A gente tem aí milhões de pessoas morrendo o mundo inteiro pela pandemia, mas ninguém até hoje parou para contar quantas pessoas que vivem em situação de rua perderam as suas vidas pela pandemia. Nesse momento, eu peço sensibilidade a todos. Cristina e Samuel, essa questão da vacina é um desafio, uma preocupação para quem está na rua e para vocês também, que ajudam essas pessoas. E eu sei, Cristina, que vocês estão em um projeto em parceria com o Polos da Cidadania, da UFMG, que está exatamente tentando acelerar essa vacinação toda para a gente. Uma situação séria que acontecia era porque o Ministério tinha um número de 66 mil pessoas a nível nacional da população de rua. Então, a disponibilização que eles tinham era de apenas 66 mil vacinas para a população de rua a nível nacional. Isso quer dizer que ficaria muitas pessoas aquém. A partir dessas reuniões, entre a Defensoria Pública da União, a UFMG, o movimento, também a pastoral, junto com o Ministério da Saúde, acabou de sair. Neste momento, antes de eu entrar aqui, já saiu um plano de vacinação e esse número já foi superado. Então, esse número já se conseguiu atingir o número de 140 mil pessoas, ou seja, de 66 passou para 140, que é o número de pessoas entre 18 e 59 anos que estão no Cade Único. Eles trouxeram os dados do Cade Único, que é o mesmo dado que a UFMG trabalha, e garantiram a vacinação. Então, vão garantir a vacinação para esse grupo de pessoas, ou seja, 140 mil pessoas da população serão vacinadas, além dos idosos de 60 e em diante, que já estão sendo vacinados em todas as cidades, conforme as idades. A população de rua está tendo esse direito de estar sendo vacinado, os idosos junto com a idade a que eles pertencem. Então, essa questão já está sendo superada. Também está se discutindo, nesse plano de vacinação, fazer umas orientações a nível nacional para que se faça a vacinação correta, e nos locais onde a população de rua está, para que todo mundo tenha acesso a essa vacinação. Gente, com ou sem pandemia, quais são as necessidades básicas para tentar melhorar a vida dessas pessoas? Eu acho que a pandemia mostra uma realidade, uma ausência de política para esse segmento. Até por aquilo que eu falei, não é contabilizado no centro do IBGE, e aí não se pensa política para esse segmento. Esse público vai ser tratado sempre na lógica da caridade, da oferta de comida, e o lugar para dormir. Enfim, e a gente sabe hoje que não é só isso. Nós somos uma população, parte da sociedade brasileira, que demanda outras estratégias, outras metodologias de política para a superação da situação de rua. Então, são várias as ausências, pensando em política pública, para esse segmento populacional. Você não tem estratégia de moradia, até porque moradia é percebida, é tratada, é conversada no cenário nacional como uma mercadoria. Moradia é como um telefone. Eu vou na loja, compro um, põe no bolso, guardo a nota fiscal, e ele é o meu telefone. E a gente tem dialogado moradia na perspectiva de ter moradia como se tem educação. Um direito de todos, um dever do Estado. De ter moradia como se pensa em saúde. Então, todo lugar tem um posto de saúde. E de ter moradia como se pensa assistência social, no artigo 203 e 204 da Constituição. De ter esse suporte nos bairros, através dos CRAS, dos CREAS, das várias pontes e estratégias que você tem de atendimento à sociedade brasileira e estrangeira, na perspectiva de que assistência social é a política de Estado, o direito do cidadão, que deve estar pronta a quem dela necessitar. Quando as pessoas estão em situação de rua, elas precisam ter o reconhecimento delas como pessoas humanas que estão aí. E, nesse sentido, primeiro, não se pode... Eles têm necessidades básicas que precisam ser ofertadas, que precisam ser sanadas, e precisa se ofertar sanitário. A cidade precisa ter uma infraestrutura básica que responda à necessidade de banheiro, de sanitário, proibir realmente as prefeituras de retirar os pertences da população de rua. Porque, até hoje, as operações de limpeza que acontecem na cidade retiram qualquer pertença. Retira colchão, retira documento, retira remédio. Enfim, a população de rua ainda sofre, mesmo na pandemia, essa série de violações. Então, acho que respeitar a dignidade da pessoa, antes de tudo, é a primeira questão. E a outra questão, eu acho que é a questão do direito à moradia, o direito à moradia e à saúde. Ainda a gente vê uma população de rua que não tem acesso à moradia, como o Samuel falou, a moradia ainda é considerada uma mercadoria, e junto com a moradia é a questão da saúde. Nesta pandemia, a gente vê muita gente com problemas de saúde mental afetada, seja pela situação de rua, seja pela vulnerabilidade comum que se encontra, e realmente precisa de serviços de saúde mental, se adequarem para poder acolher essas pessoas. E quem está nos assistindo, se quiser ajudar, o que a gente pode e deve fazer? Isso é para encerrar a nossa conversa. A que você já disse bem aqui, nas palavras atrás, tem muita gente na rua que não sabe como viver na rua. vem a ela do sistema prisional, vem a ela de adolescentes institucionalizados, vem a ela do rompimento com o aluguel que ele pagava na periferia. Eu tive contato com uma pessoa na serraria que disse, eu estou três noites na rua e eu não consegui dormir nenhuma dessas noites. Então, a sociedade precisa criar uma empatia e perceber esse indivíduo como parte da sociedade brasileira. se não abrir um diálogo, pelo menos considerá-lo como humano, pelo menos percebê-lo como humano, como alguém mais vulnerável à Covid-19, para que a gente possa um dia ter um país, ter um Estado, ter um município, ter o nosso bairro, não livres da população de rua, mas ter as nossas ruas concebidas para aquilo que ela foi concebida e que ninguém precise passar mais nenhuma noite na rua. Nesta frente humanitária que acontece aqui na Serraria Sousa Pinto, a gente desenvolveu também um projeto que se chama Novo Olhar do Rua. Esse projeto foi articulando diferentes institutos, diferentes grupos de ONGs que trabalhavam no sentido de doações, seja de alimentos, como de kits de higiene, de roupa, enfim, de insumos que a população de rua precisa. Temos também uma conta bancária onde muitas pessoas podem fazer sua doação, que vai sempre benefício, seja das pessoas que estão em situação de rua, como também assistidas e atendidas na Serraria Sousa Pinto ou nesses outros grupos que estão sendo disseminados pela cidade. Cristina e Samuel, muito obrigada pela entrevista, por compartilhar com a gente questões tão importantes que precisam e merecem sim a nossa empatia e nosso cuidado. Eu espero que eles também tenham sensibilizado vocês que estão assistindo o BG de casa em casa para ajudar e serem mais empáticos com quem está nas ruas. Tchau, muito obrigada, amanhã tem mais. E aí e aí o Obrigado.